Busco a sombra Nessa cidade escura Descuro o vazio E apetece fugir Do frio Faz o verbo E aqui no vestem fado Andam de terno Eu busco a memória Dessa cidade alegre Descuro este frio Apetece sorrir No vazio Faz o verbo E aqui no vestem fado Andam de terno É tudo tão parecido Nessa língua Tão desigual É tudo Quente por fora Das cores Dos amores Desse meu inferno tropical Das cores Dos amores Desse meu inferno tropical Bae, bae, baialatão Bae, bae, baialatão Bae, bae, baialatão Ae, bae, baialatão Ae, bae, baialatão Ae, bae, baialatão Quase devagar Quase devagar Até onde acabar O dedo na nuva O frio A chuva Meu medo Marginal Calor e amor Inverno O trúbica As cartas de tempo As contas que o vento Nasçam A sombra A inventa E o teu sonho Alimenta A casa suspira O rosto O rosto O rosto transpira O rosto O rosto O rosto Amém, amém, amém. Amém. Amém.